E fala, fala, fala minha tropa, beleza rapaziada? Mais um vídeo no canal, mano Tô meio rouco, rapaziada, espero que você me perdoe Tô com a voz ruim aí, porque eu tô mal, tô com uma gripe meio feia, tá ligado? E ainda fiz live aí, fiz quatro horinhas de live aí com a rapaziada Gravei já três vídeos hoje, então tá pesado Tá difícil até pra falar, mano, mas me perdoem, rapaziada O vídeo agora vai ser sobre como você esticar a tela no BlueStake 5 Sem precisar de root, porque não tem como fazer o root nessa versão ainda, né? Foi liberada a versão beta apenas do BlueStake 5 A BlueStake ainda não liberou Talvez vão fazer um best tweakers Outro best tweaker novo pra fazer o root nesse emulador Que aí pode esticar a tela e tal Mas eu vou tá ensinando vocês da maneira que eu faço, beleza? Tropa, se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o likezão aí, mano Assiste o vídeo até o final, é bem curtinho o vídeo, é só pra ensinar vocês mesmo Então, eu espero que agrade vocês De coração mesmo, rapaziada, tamo junto Quase 13 mil inscritos, graças a Deus E graças a vocês também, né? Primeiramente a Deus, segundamente a vocês Só tenho a agradecer, rapaziada Pelo carinho, pela rapaziada que me comenta nos meus vídeos E fortalecendo sempre, beleza? É isso que você assistiu o vídeo até o final E vamos que bora Rapaziada, ó Aqui tá com a tela normal, né? Tem esticar Lisa Legal Aqui, tropa Clicando aqui, ó Vindo em configurações do emulador A gente vai em visualização Não, não é aqui, não Visualização Clicando em visualização Aqui você já vai ver que a minha tela tá esticada Quer dizer Tá com a resolução esticada, mas não tá esticada, né? Beleza? Aqui, por padrão Ele vai vir aqui, é... 1920 É... Por 1080 aqui, eu acho, né? Mas... Ou vai vir a resolução da sua base Da sua... Do seu monitor Aliás, nativo do seu monitor Mas seja ela qual for Eu... Seja a resolução que você queira colocar esticada Eu uso essa daqui, ó Eu uso essa daqui A minha resolução esticada Coloca aqui Você vai salvar Tá? Ó, vou fazer tudo passo a passo, ó Ó, 1920 Por 1080 Esse aqui é o que vem original, ó O meu veio dessa forma Original assim Vem assim, ó Não tá esticada, rapaziada Não tá esticada, ó 1920 por 1080 Legal Clicou em personalizado Você vai clicar aqui Vai colocar 1280 Que é o que eu uso Ou coloca o que você usa, né? É... Por 1024 Vai dar um salvar Reiniciar o emulador Beleza? É... O que que é? Algumas das mudanças Precisam de você que... É... Reniciar agora Ah, tá Enfim Reniciar o emulador Tá valendo bobagem Espera reiniciar, rapaziada E... Agora que ele reiniciou aqui, ó Você já vai... Não vou entrar no Free Fire Vai notar que ele vai estar diferente O boneco Beleza Aqui Já colocou 1280 por 1024 Ou Outra versão, né? Aí o que que você vai fazer, mano? Ó Presta atenção, rapaziada Pra vocês não... Deixa eu ver se tá gravando aqui, tropa Porque às vezes Não tá gravando E eu tô achando que tá gravando Bom, tá gravando, né? Beleza Vou entrar aqui Pra vocês verem o boneco Ó Beleza Não tá catando Com a resolução esticada Aí você vai vir aqui, ó Nas configurações do seu PC Vai vir aqui É... Cadê? Personalização Clicando em personalização A gente vai procurar aqui Não é aqui Ou é aqui mesmo Será que é aqui Ou será que não é aqui mesmo? Deixa eu ver aqui Facilidade de acesso Não, também não é aqui, velho Oxi Agora eu tô perdido Calma lá, tropa Aqui, rapaziada Achei Ó Clica aqui, ó Vai vir em configurações Aí vai vir em vídeo Aí, beleza Clicando no vídeo Você vai tá aqui, ó 1920x1080 Ou outra resolução Que seja nativa Do seu monitor A minha é 1024x768 Aí você vai colocar aqui A resolução Que você colocou lá Pra ficar esticada Entendeu? Ó Aqui, ó 1280x1024 Clicando aqui Manter alterações Vai aparecer pra você aí E a tela vai tá esticada, mano É assim que eu faço Deixa eu ver se tá aparecendo aí No BR pra vocês Não tá, ó Vou mostrar aí pra vocês Como que ficou agora Mas é isso aqui Aqui, ó Pronto Apareceu aí pra vocês A tela fica esticada, beleza? Mano É assim que eu faço É dessa maneira Qualquer coisa Volta o vídeo Faz de novo Bem devagarzinho Vai dar certo Beleza? Só confia E tropa É... É... De qualquer forma, mano Obrigadão Por mais uma vez Você assistiu o vídeo Quem ficou até o final Tamo junto Eu amo vocês E, mano Até a próxima E fui doidão Tchau 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 Tchau